Eu já tinha mais ou menos uns 18 anos de idade quando eu abri uma lojinha pra mim. E sim, de vender roupinhas, acessórios íntimos, várias coisas. E eu fiz amizade com uma menina. E ela também vendia coisinhas, só que ela vendia bijuteria, acessórios. Então, super combinável com a minha loja. A gente vivia fazendo permutas, trocas, a gente se aproximou demais. Nos tornamos muito amigas de sair pra beber, pra curtir, dormir juntas, sabe? Ao ponto de tomar banho, às vezes eu tirava, ficava pelada na frente dela, ela ficava pelada na minha frente. Uma intimidade, assim, mais forte até mesmo que com a minha própria irmã. A minha mãe sempre teve um pezinho atrás com essa menina. Ela falava, olha, não sei, tem alguma coisa que parece que ela esconde. E eu também sentia isso, que parece que ela tinha alguma coisa que ela mentia pra mim. Mas, pra mim, de certa forma, poderia também ser uma coisa da minha cabeça. E eu estar criando alucinações de outra pessoa, sem comprovação nenhuma. E pra não dar uma de doida, eu nunca perguntei pra ela, você tá mentindo pra mim alguma coisa? Acho que não faz nem sentido, né, gente? Era algo muito meu. Enfim. E aí, ela sempre foi uma menina, assim, a lojinha dela vendia tanto quanto a minha. Não era muito. A gente tirava rendinha, sabe? A gente até passou em arrumar emprego em outro lugar, mas continuava com a nossa lojinha, pra gente ficar com sustento um pouco maior. Então, quando é fé, essa minha amiga começa a aparecer com coisas mais caras. Primeira coisa que ela apareceu foi com uma bis. Novinha, 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 mas assim, novinha. Eu tinha uma bis também, só que eu comprei a bis usada, sabe? E eu parcelei em 300 mil vezes. E ela comprou a dela bis. E ela, não, porque eu tinha dinheiro guardado. E eu, nossa amiga, que legal, tal, beleza. Depois, ela comprou um watch. E eu, assim, né? E eu, ok, ok. E ela começou a subir a casa. E essa casa foi muito rápido. Ela levantou a casa muito rápido. E tudo de primeira qualidade. Móveis todos planejados. E ela sempre me convidava pra ir com ela nos lugares. Eu também sempre convidava ela pra... Ela sempre me convidava pra ir com ela também nos lugares. E ela sempre me chamava pra ir lá comprar as coisas da casa dela. E ela comprava tudo caro, sabe? Blindex e torneira de cobre, prata, assim. Umas coisas assim. Que eu falava, meu Deus, como que ela vai pagar tudo isso? E eu perguntava, amiga, mas você vai conseguir pagar? Não, vou, com certeza. Tô vendendo super bem. A loja tá indo super bem. Também, também minha mãe, meu pai tá me ajudando. E eu sabia que a condição de vida deles realmente não era algo, assim. Pro pai e a mãe tá ajudando. Mas, beleza, né? Aí, quando é fé, eu tava lá na minha loja atendendo uma outra cliente aleatória. Nada a ver. Que passou na porta da minha loja. E que decidiu entrar porque ela viu uma roupa na manequim. E a gente começou a conversar. E ela experimentando roupa. E ela era do interior. E ela pegou e falou, não, menina. Eu vim visitar aqui minha tia que mora aqui. Ela mora na rua de baixo aqui. Eu moro no interior tal. E lá no interior, assim, assim, assado. Vou chegar lá. Vai fazer um enxame essa roupa aqui. Que essa roupa é diferente. E a gente começou a conversar. Começamos a conversar. Começamos a conversar. E ela virou e falou assim, não, acho que eu vou levar um presente pra minha amiga. Ela tá passando por uma fase muito apertada, sabe? Aí eu, ah, sério, é financeiramente? Ela não é com o marido dela. O marido dela tá envolvido com a menina. E é até aqui da cidade grande, sabe? E ela descobriu a traição. Nossa, mas ela fez um escândalo. Fez um barraco. E ela postou as fotos no Facebook dessa mulher. E eu, Jesus amado, sério? Ela, sério, olha as fotos. Falei, não, tá, Dani? Não quero ver foto de mulher pelada, não. Ela gosta de homem. Ela, não, filha, tô brincando com você. Olha aqui pra você ver, tá? E eu não dei muita moral. E eu fui pegando a roupa pra ela, tá? Eu fui escolher o presentinho da amiga dela. Ela foi abrir o Facebook e me mostrou as imagens. Pasmem. Quando ela me mostrou foto da minha amiga. De quatro, de lado, melecada, suja, de coisa que tinha acabado de ter. O marido da menina retirou as fotos, né? Então, no caso, ela, minha amiga, tava envolvida com um homem casado do interior que tava dando dinheiro pra ela. A mulher dele descobriu, pegou o celular dele, pegou as fotos que ele tinha tirado da minha amiga e postou tudo no Facebook expondo ela. Na hora, eu mandei pra minha mãe e falei, mãe do céu, você não vai acreditar. Essa aqui não é minha amiga? Eu disse, minha mãe, meu Deus. E assim, a cara dela explícita, tatuagem, tudo, sabe? Na hora, minha mãe pegou e mandou pra ela e falou, você viu as fotos que tá de você? E ela começou a falar, ai, não sou eu não, tá doida? E como que não era ela? De repente, ela começou a brigar com todo mundo. Todo mundo sumiu das redes sociais, não quis papo com ninguém. E eu falei, gente, a gente tinha feito uma conta de permutar, assim, mercadoria, sabe? E ela já tinha vindo pegar as mercadorias dela, né? E aí, faltou eu ir buscar as minhas. E ela começou a me maltratar, falar pra mim que eu não era amiga dela, tal. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar choramingando por conta disso, não. Eu prefiro nem ter amizade com um ser humano assim. E aí, ela também não confessou, né? Que ela realmente tava envolvida com o homem casado. E que, no fundo, no fundo, ela fazia isso com várias outras pessoas, né? Porque quando a imagem dela foi exposta nas redes sociais, vários homens também comentavam, falando, ai, eu já fiquei com ela, ai, eu também já dei dinheiro pra ela, ai, tudo isso aqui. Não, começou uma exposição terrível, coitada. Eu até poderia ajudar, mas como ela mesmo se afastou, então eu mantive a amizade dela afastada. Pra você ver que quando a mãe da gente sente que alguma coisa tem nas nossas amizades, a gente tem que ficar de olho aberto, porque a mãe da gente nunca erra. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu achei muito interessante, né? A forma que a menina descobriu, pensou que ela era amiga de verdade, mas a garota não se expôs. E também tá certo. Se você trabalha como garota de programa e não tem vontade de se expor à sua vida, mesmo que seja pra uma amiga, a escolha é sua, sabe? Mas como a gente é sincera, pelo menos com uma amiga ou com alguém, esses momentos de sofrimento que a gente acaba se frustrando, a gente tem o apoio, né? O aconchego, o braço amigo daquele amigo que a gente confiou desde o começo. Mas infelizmente confiança é difícil, né? A gente não pode confiar nem na nossa própria sombra. Mas e vocês? Já tiveram alguma amizade assim? Que no final vocês descobrirem alguma coisa que deixou vocês pasmada, né? Ou vocês também têm algum amigo que a mãe falou, não se envolve e de repente essa amizade mostrou quem ela era, ou de verdade sua mãe tava certa. Manda sua história, deixa nos comentários também o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.